Direção sobre rodas. Oferecimento Rainha da Sete. Qualidade para quem vende, repara e dirige. Conte Comunicação, a sua produtora de vídeos. Sampel, qualidade e segurança que você pode confiar. Salve, salve! Começando mais um Direção sobre Rodas, diretamente aqui ó, da Oficina Mecânica Castelo. Porque agora todos os programas do Direção sobre Rodas serão gravados no chão de oficina. E a próxima pode ser a sua, hein? Bom, começando esse programa e você sabe onde encontrar a gente nas redes sociais, é ou não é? Segue lá, arroba Direção sobre Rodas. O melhor conteúdo automotivo da televisão também está na internet. Então eu estou esperando você lá em fotos, vídeos, bastidores e muito mais. Vamos acompanhar o que a gente preparou para o programa de hoje? Roda! Hoje nós vamos relembrar um assunto que foi falado aqui no Minuto do Reparador. Cuidados com amortecedores do porta-malas. Mini carros, diretamente aqui da Rogers Garage, celebrando e comemorando o Dia das Crianças. Fala galera, beleza? Graxinha mais uma vez no programa Direção sobre Rodas. Vou mostrar para vocês uma novidade que já tinha no carro e agora tem para a moto, que é uma multimídia para a moto. Leandro, você está aqui na manutenção desse carrão aqui, mas você já consertou um mini carro? Tiagão, no momento ainda não peguei nenhum mini carro ainda para consertar. Não? Ainda não. Então vem comigo acompanhar esse papo que nós vamos conhecer o funcionamento desses mini carros e a entrega para a criançada. É muita alegria nessa matéria. Roda! É o Direção sobre Rodas hoje com esses carrões aqui, quer dizer, mini carros, diretamente aqui da Rogers Garage, celebrando e comemorando o Dia das Crianças. E viemos aqui também acompanhar a entrega desses carrões, ou melhor, desses mini carros. Começou, bora acelerar a Direção sobre Rodas. E a galerinha já está aqui, nós vamos saber agora qual que é a expectativa deles, gente. O carro está pronto. Gente, o carro parece que está pronto! Olha, eu quero saber o seguinte, qual será o carro de vocês, hein? Não sei. Eu também não sei o seu. Eu não sei. Eu também não sei, ninguém sabe, só uma pessoa sabe que é a Regina. Será que a gente já pode entrar agora? Será que a Regina vai liberar a gente já para conhecer os carros? Tomara que sim. Tomara que sim. Eu acho que sim, claro. Vamos nessa? Vamos. Então é o seguinte, eu vou lá, vou estar com a Regina agora para ver se os carros estão liberados, e aí se ela falar ok, eu chamo vocês, beleza? Beleza? Beleza. Vamos nessa? Vamos lá, cadê a Regina, gente? Regina! Regima libera! Rainha da Sete, a maior variedade de produtos para toda a linha automotiva. É qualidade garantida para quem vende, repara e dirige. Siga nas redes sociais. Arroba Rainha da Sete. E é isso, chegou o grande dia, dia das crianças. Nossa, nem acredito, Tiago. Gente, Regina aqui, diretamente da Rogers Garage, e olha, eu quero saber, deu tempo de preparar os carrinhos para as crianças? Deu tempo, inclusive esse pequenininho para aquele nosso mascote, que a gente estava na dúvida de se conseguia ou não, que era o menorzinho, né? Deu, ele está aqui. Olha que pequenininho, belezinha. Isso, e está com o ajuste do pedal super, super perfeito. Boa. Deu, fizemos os grandes para aqueles, os maiorzinhos, e ele aquele lá também, o Jeep para aquele desafiador que nós arrumamos também. E temos todos os modelinhos aqui, conseguimos. Será que eles vão gostar? Não, será que eu já estou quase escolhendo o meu aqui. Aí fizemos algumas personalizações também, do capacete para alguns que às vezes precisam, é um pouquinho menor. É, e segurança também, né? Isso, isso. Ô, Rê, me conta uma coisa, a galera que tem dúvida ainda, o carrinho, como é que ele funciona? Porque assim, ó, ah, fala, esse carrinho não é de verdade. Não, é de verdade, né? Sim, é de verdade. Aí ele funciona a combustão, tá? No motor de quatro tempos, 110 cilindradas, e ele também funciona no elétrico, como é o Carman Guia e a Kombi. Nós temos as duas versões, combustão e elétrico. Você comentou que o Carman Guia tem um pedalzinho ali preparado, como é que funciona isso? É um ajuste de pedal para a criança, que é um pouquinho menor, para ela conseguir alcançar o pedal e dirigir, ter esse acesso. Mas até esse daqui, que é grande também, ele também tem esse ajuste de pedal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Abre aqui desse lado, Ti, para você ver. Olha, tá vendo? É o ajuste de pedal. Isso, ele vai para frente e para trás, um ajuste de pedal. Então, a criança aproveita mais ou o pai também pode acompanhar. Os pais acompanham junto com a criança no desenvolvimento dela, no aprendizado da direção. Sensacional, gente. Rê, vem aqui do meu lado, que é o seguinte. A criançada que vieram buscar o carrinho, eles não sabem qual é o carrinho que eles vão ganhar. Foi surpresa, né? Foi uma encomenda dos pais e uma surpresa para nós também. Vamos ver a reação deles. Vamos ver. Não, eu vou lá falar com eles. Fica aqui que eu já volto. Tá bom, vamos ver a empolgação. Deixa eu ver qual é a expectativa deles. Já volto, hein, Henrique. Ai, meu Deus do céu. Tá tudo liberado. Bora, galera, que tá liberado. Bora, galera! Olha isso. Meu Deus, olha que bagunça. Parou, parou, parou. E aí, vocês gostaram? Sim. Claro que eles gostaram. Era o que você esperava. Era melhor do que eu esperava. Tá maravilhoso esse carrinho. Nossa, muito bom. Sensacional. E aí, curtiu muito? Muito. Era melhor do que eu esperava. Vamos andar na rua. Vamos andar na rua? Será? E aí, já tá de capacete, já. Eu não gostei. Asmo aí. Eu também asmei. Eu gostei mais porque, tipo, um carro que eu via muito na televisão passar e eu... Não, esse carro é muito bonito. É seu agora. Um dia eu não quero dirigir esse carro. Pronto. Agora eu dirigi. É isso aí, é isso aí. Nossa, olha isso. Olha que elegância, gente. Vocês estão felizes? Sim, a gente amou. E eu achei que combinou com a roupa de vocês também. Esse carro ficou lindo, hein? Sim. Sim. Eu tinha visto no Instagram deles e eu já queria esse. Eu achei muito lindo. Então põe seu óculos agora. É do jeitinho que eu queria. Uh, até eu. Cadê o meu? E aí, tá na combosa? Uhum. Essa Kombi eu adorei. É super linda e a buzina, ó. É muito satisfatória. Muito bem. Quero ver você pilotando, hein? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Rapaz, você tá na elegância aí. Ficou chique, hein? Ficou muito. Gostou? Superou minhas expectativas demais. A minha também, viu? Olha só esse hot-hot aqui, hein? Sensacional? Sensacional. Então é isso aí. Meu amigo. É louco. Olha aqui, ó. Tem espaço aqui pra mim? E aí? Vamos nessa? Vamos, com certeza. Você gostou? Gostei muito. Eu amo o carro. Isso aqui é maravilhoso. Olha o jipão pra gente dar um rolê. Uhum. Então bora, 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 bora. Bom, pessoal. A gente encerra o nosso papo aqui, tá bom? Tchau e até a próxima. Tchau. Não, não, não. Mas a gente quer andar. O que foi? A gente quer andar. Não dá pra comprar um carro desse tamanho e não andar na rua. Vocês querem andar? Sim. Então bora testar esses carros na rua. Bora. É isso aí, Rafinha e toda a turma. Rolê maravilhoso, hein? Gostou? Sim. E agora a gente vai encerrar aqui a nossa matéria especial Dia das Crianças. Mas a gente vai curtir mais um pouquinho e acelerar. Bora. Bora. Solta a buzina aí, Rafinha. Tchau, galera. Valeu. Kombi bombeiro, até eu entrei na brincadeira. Olha, um beijão pra você, Regina, e pra toda a sua equipe. E agora eu quero dar um recado pra você. Bom, os produtos da Klaus Drift você já conhece, já confia. E eu tenho certeza que indica aí pros seus clientes. A Drift, agora Klaus Drift, é uma empresa global de origem britânica. E todo o seu sucesso se dá por produzir peças originais para o mercado automotivo. Então você já sabe, Klaus Drift é segurança, durabilidade e originalidade. A Klaus Drift tem uma linha completa de produtos originais, como eletroventiladores, bombinhas de limpador de parabrisas e partida a frio, reservatórios, radiadores e condensadores. E olha só, todos os produtos depois de fabricados são testados um a um, peça por peça. Afinal, são mais de 15 anos no mercado de reposição brasileiro. Klaus Drift, garantindo durabilidade e qualidade em peças originais. Acesse agora o site klaus-driftbrasil.com.br Ou se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e siga a Klaus Drift nas redes sociais. E agora chegou o momento dele. Alô Sandrão, alô Embaixador. É hora do Minuto do Reparador. Roda! Bom dia, bom dia, bom dia! E olha aí, Tiagão, hoje nós vamos relebrar um assunto que foi falado aqui no Minuto do Reparador. Cuidados com amortecedores do porta-malas. Não se recorda disso? Produção, solta o filme! Eu quero trazer uma dica aqui para todos como evitar um acidente no pátio da oficina. Isso mesmo, você já imaginou sofrer um acidente com o amortecedor de porta-malas? Como, Sandro, saber se está na hora de fazer manutenção? Quando já estiver dessa forma aqui, quando ele já estiver levantando, porém, olha aqui, ele fica, ele vai descendo, ele não bate. Já está começando a dar defeito. Meu bate-papo aqui será hoje com o especialista em amortecedores de porta-malas, papai. Eu nunca vi isso! Vamos falar com ele? E aí, Dimas? Tudo bem, Sandro? Beleza, meu amigo? Tudo bem. Hoje nós temos vários modelos de amortecedores de porta-malas, correto? Correto. Esse aqui, conta para nós, esse aqui parece ser um convencional, né? É, esse aqui é um convencional, né? Um amortecedor que também é específico para carro blindado. Então esse aqui é um especial para carro blindado. É, esse aqui é um especial. Tem um PSI, aguenta mais quilo, mais peso. Mais peso, exatamente. Um convencional que não é blindado, como esse carro aqui, quantos PSI mais ou menos ele tem? Então, no início, como eu te falei, esse aqui, na verdade ele é 105 quilos, né? Certo. Esse aqui, que não é blindado, chega na faixa de uns 70 quilos. Dá uns 30 quilos a mais. Uns 30 quilos a mais. É referente às mantas. Eu vi também que você possui outros modelos aqui, ó. Esse aqui bonitão, aqui grandão, que parece, ué, haja tampa para aguentar isso aqui, porque só o peso dele. É. O que é esse aqui, Dilma? Que ele tem esses fios, tem todo esse... Aparâmetro aqui. Essa parafernália aqui. O que é isso? A diferença desse amortecedor para o outro, que ele é um amortecedor automático, né? O outro... Ele tem um encaixe normal. Um encaixe normal. Como qualquer outro amortecedor nas pontas. Mas eu vi que ele é bem grosso. Ele é bem grosso, por causa que vai aqui... E por que do fio? Do fio, porque ele vai ligado lá dentro do chicote de tal, para poder fazer o acionamento da tampa, né? Igual o Edimos. Então esse é o que sobe sozinho, né? É, exatamente, isso aí. Então nós chamamos de amortecedores... É, automático. Automático. E o outro, que é o convencional, amortecedores... Manual. 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 São muitas peças que compõem a suspensão de um carro. Cada peça se encaixa perfeitamente em uma estrutura. Sampel. Qualidade e segurança que você pode confiar. Siga nas redes sociais. Já vamos acompanhar a tampa subindo, sem ninguém tocar nela. Sobe e desce, uma maravilha. E pelo que eu entendi, é o amortecedor do Malas automático. Isso. Exato. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque até então eu não tinha o conhecimento nesses 37 anos. Quais são as peças mais comuns de dar defeito nesse modelo de amortecedor? Quais são as peças mais comuns de dar defeito? Ele aqui dentro, ele tem um zarpão, né? Zarpão. É. Ele costuma empenar. Então, empenou, ele tem que ser substituído por outro. E também tem as molas, que com o tempo ela desgasta e vem causando esses problemas no amortecedor. Ah, então aqui dentro você tem um zarpão. Isso, exatamente. E o que empurra esse zarpão é uma mola. É uma mola. E ela sofre uma carga e ela fica sem pressão. Isso. Com o tempo, com o decorrer do tempo, ela perde a pressão. A mola aí tem que ser substituída por outro. Então, esse é o único modelo de amortecedores do porta-malas que nós conseguimos fazer calibração. Isso, exatamente. Dima, como é feito o reparo da peça? Então, a gente tem, no caso de problemas na peça, nós temos que remover ela do veículo, hein? Levamos até a fábrica, remove essa parte aqui e faz o reparo aqui dentro das molas ou do zarpão. Então, você terceiriza essa parte de abertura do pistão e troca das molas. Exatamente. Só frisando, você falou que isso aqui é um amortecedorzinho que eu vi que tem aqui do lado. É um auxiliar. Um auxiliar, porque esse aqui já está preparado para um carro blindado. No caso, você tenha um carro original, não há necessidade de ter esse aqui. Então, é isso que eu estou vendo a peça maravilhosa. Então, se não for blindado, não vamos encontrar esse amortecedorzinho aqui. Não, não vai encontrar esse amortecedor. Se for blindado, a calibragem é feita para aguentar mais peso. Mais peso. E aí, vem um auxiliar também. Vem um auxiliar também. Mas eu vi que tem um outro que você trouxe e eu não conheço muito bem. Cara, que parada é essa daqui, meu? Sim, Sandro. Eu sei que é um amortecedor, mas esse modelo eu não conheço. Sim, Sandro. Esse amortecedor aqui, ele é preparado para ser instalado dentro de uma porta para poder auxiliar os vidros blindados da parte da frente, né? Ah, entendi. Então, ele vai na máquina de vidro, apoiando também num suporte que eu acredito que deve ter, né? Exatamente. E quando descer, ele não deixa bater seco e na hora de subir, para não forçar a maquininha... Ele dá uma força também para um botãozinho. E é isso aí, galera. E aí, cara, falamos aqui hoje com o Dimas, um especialista em amortecedores. E eu vou falar para você, vou confessar algo. Em 37 anos, eu precisava muito ter uma aula disso aqui, porque eu não sabia que existia calibração para alguns amortecedores. E esse cara aqui também, para auxiliar na subida de vidros blindados. Então, turma, Direção Sobre Rodas é isso. Dimas, mais uma vez, muito obrigado. E você que é reparador, que gosta de carro, que é apaixonado por veículos, segue nós nas redes sociais. Direção Sobre Rodas, sempre com uma inovação aqui para o nosso segmento. E até o próximo programa. Fui! Boa, Sandrão. Curti muito essa dica do Minuto do Reparador, hein? Mas eu tenho um desafio para você. Você trouxe amortecedor de porta-malas. Agora eu quero que você traga a dica sobre mola de porta-malas. Quais são os cuidados, hein? Desafio lançado! É isso aí, pessoal. Chão de oficina. E agora eu vou falar com vocês sobre a Rainha da Sete. Que preza muito pela qualidade e a segurança dos serviços oferecidos. E, claro, das peças utilizadas na hora da reparação automotiva do sistema elétrico. Com a linha de produtos da Rainha da Sete, você tem a qualidade e a garantia que precisa para realizar o melhor atendimento ao seu cliente. Seja você reparador ou revendedor logista. São mais de 5.300 produtos para as linhas leve, utilitários, pesada, agrícola e até náutica. Que você encontra nos melhores distribuidores e lojas especializadas em todo o Brasil. Olha só, tem bicos injetores, chicotes, conectores, soquetes, lanternas de placa e de teto, refletores, porta-escovas, circuitos de lanternas e muito mais. Então, acesse rainhadasete.com.br ou as redes sociais e conheça a maior variedade de produtos para a linha automotiva da Rainha da Sete. Rainha da Sete. Qualidade garantida para quem vende, repara e dirige. Bom pessoal, aquele pit stop rápido, intervalo, já aproveita, entra no Instagram, arroba direção sobre rodas, segue lá, faz um print, compartilha e daqui a pouquinho eu estou de volta. Se você quer engajar nas redes sociais e vender mais, você precisa prestar atenção neste anúncio. A melhor maneira hoje de divulgar seus serviços, marca ou produto é com certeza através da produção de conteúdo em vídeo. A Conte Comunicação tem uma oportunidade única para você começar. E começar com a qualidade de uma produtora que já produziu mais de 20 mil horas de conteúdo para televisão e internet. Conheça nossos planos de produção de vídeos e as condições especiais para você que está vendo este anúncio. Siga agora no Instagram, arroba Conte Comunicação ou chame no WhatsApp e tire todas as suas dúvidas. E a galera está seguindo... Opa, já está no ar aqui, estamos de volta. Então pessoal, estava vendo aqui o Instagram, galera seguindo em peso. Obrigado, estamos juntos. É arroba direção sobre rodas, o nosso Instagram com fotos, vídeos, bastidores, um conteúdo automotivo que você merece. E chegou o momento agora do Faz Teu Nome, que vai ser diretamente aqui da Oficina Mecânica Castelo. E quem vai fazer o Faz Teu Nome hoje é a Vanessa. Vai Vanessa! Valeu, Thiago! A gente está aqui na Oficina Mecânica Castelo. A gente faz serviço no motor, injeção eletrônica, suspensão, freios, alinhamento e até ar-condicionado. Estamos em Poá, na Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 787. E é isso aí, Faz Teu Nome! Boa, Vanessa! Mandou ver aqui, hein? E olha, se você que está assistindo a gente tem uma oficina mecânica, é hora de você divulgar o seu negócio na televisão de graça. Então grava o seu vídeo, o nome da sua oficina, o seu endereço, sempre com o celular deitado, certo? E mande para esse número aqui o seu vídeo. E aí, meu amigo, corre para o abraço. Faz Teu Nome! Bom, falando em Faz Teu Nome, é hora de fazer o nome agora da nossa patrocinadora. Eu estou vendo que esse carro está em cima do elevador. E, ó, estamos vendo que essa suspensão aqui está em manutenção. Vamos falar então agora da Sampell Peças Automotivas. A Sampell Peças Automotivas é uma empresa com mais de 60 anos de experiência, com uma ampla linha de produtos, incluindo bandejas de suspensão, coxins hidráulicos, bieletas, buchas e muito mais. Para você garantir a segurança e o bom funcionamento do seu carro, escolha produtos com a qualidade original Sampell. Você encontra os produtos da Sampell em todo o território nacional. É muito fácil. Acesse o site sampell.com.br ou escaneie o QR Code e saiba mais sobre a Sampell. Sampell, qualidade e segurança que você pode confiar. É hora de equipar a sua oficina com um carrinho para ferramentas novo. Sampell e direção sobre rodas prepararam para vocês concorrerem a dois carrinhos desses. Já imaginou a sua oficina com dois carrinhos bonitões igual a esse? E, ó, para concorrer é muito fácil. Entra lá no Instagram, arroba direção sobre rodas, clica no link da Bill e aí você vai ser direcionado para criar uma frase. Uma frase com três palavras para poder ganhar esse carrinho. São Sampell, inovação e DNA. Junta essas três palavras, uma frase criativa e você já está concorrendo a esse carrinho bonitão, hein? Então, ó, vai lá no arroba direção sobre rodas, segue tudo que está falando lá e pronto, já está concorrendo a esse carrinho. Bom, e agora é hora também da gente ir até o Graxinha, porque ele vai trazer para a gente um Moto Play. Não, um Car Play ou é Moto Play? É um Car Play para moto, então é um Moto Play. Vamos conhecer essa tecnologia, essa novidade. Fala, galera! Beleza? Graxinha mais uma vez no programa Direção sobre Rodas. Vou mostrar para vocês uma novidade que já tinha no carro e agora tem para moto, que é uma multimídia para moto. Antes de mostrar para vocês ela funcionando, eu vou mostrar para vocês, ó, como que ela é instalada. Como vocês podem ver, ó, é uma tela pequenininha. Aqui, ó, você consegue remover ela, se caso você deixar a moto parada, para o vândalo não levar embora a telinha e fica o suporte na moto. Aqui ele tem duas travas, ó. A primeira e essa de trás aqui, ó. Aqui não tem perigo de você andar com a moto e ela cair no chão. E aqui, ó, temos o cabo, aonde ele é plugado aqui. Bem fácil. Você rosqueia. Como que é ligada? Positivo e negativo. Aqui temos o suporte, onde serve em qualquer moto, que fica desse jeito aqui, ó, na moto. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês quais são as funções que essa multimídia tem. Lembrando que ela é a prova d'água. Como vocês podem ver, ó, a multimídia, ela está desligada. Aqui em cima tem um botãozinho, onde você desliga e liga a multimídia. Vamos ligar ela aqui. Como vocês podem ver, aparece uma imagem de uma moto. Pronto, já ligou aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, tem Android Auto, tem o CarPlay e tem aquela opção para você atender o telefone pelo Bluetooth, que é aquele aparelhinho que vai no capacete. Vou ligar aqui agora para vocês, ó, Bluetooth, ó, que é onde você espelha o seu celular para a multimídia da moto. Ó, como vocês podem ver, ó, o meu celular, ele está espelhado para a multimídia da moto. Aqui temos o Waze, Spotify, tem o WhatsApp, calendário. Ó, vou mostrar para vocês, ó, como que entra no Waze, ó. Você aperta aqui no aplicativo na multimídia. Como vocês podem ver, não tem destino nenhum. Eu vou aqui no meu celular, eu vou colocar aqui o endereço, ó. Como vocês podem ver, ó, o Waze já está na multimídia. É bem rápido. Outra coisa, eu sei que você está do outro lado da tela, perguntando, Graxinha, e se a bateria do celular descarregar? E a solução, ó, é essa pecinha aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, é uma pecinha pequena, onde você tem a entrada do cartão de memória e de um chip. Só instalar um chip de celular com crédito, que vai ter todos os aplicativos na própria multimídia. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Conectou o cabo na pecinha, ó, ele vai abrir essa tela, ó. Aqui já tem o Waze na própria multimídia. Aí você não depende mais do celular. Ou seja, se o celular descarregou, aqui você já tem o Waze e a internet lá, que é o chip do celular que eu falei para vocês. Lembra lá no começo que eu falei que dava para fazer a remoção da tela e fica só o suporte? Vou mostrar para vocês agora, ó. Ó, tirei aqui, ficou só o suporte. Você pode guardar debaixo do banco ou na mochila, do jeito que você preferir, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade para a moto. E agora já instalei aqui o Waze e vou ali porque o lugar é muito longe. Valeu! E o Direção Sobre Rodas está acabando, meus amigos. Passa rápido, né? Mas olha que legal, todos os programas a partir de agora serão gravados dentro do chão de oficina. Esse foi diretamente aqui da Oficina Mecânica Castelo. A próxima pode ser a sua. Para participar é muito fácil. Entre no nosso Instagram agora, arroba direção sobre rodas, clica no link da Bill e se inscreva, meus amigos. É o Direção Sobre Rodas, o seu programa automotivo. Até o próximo!